São 10 horas e 14 minutos e a gente fala agora de economia. A inadimplência bateu esse novo recorde, atingindo mais de 66 milhões de brasileiros em maio, um índice apontado pelo Serasa. Este é o maior número de inadimplentes registrados pelo órgão desde 2016. E a soma da dívida, como a gente já trouxe aqui no comecinho do programa, somando 278 bilhões de reais. Estamos em contato neste momento para discutir esse problema com o economista da PUC Campinas, Paulo Oliveira. Muito bom dia, professor Paulo Oliveira. Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes. Professor, na comparação com maio do ano passado, um aumento de 4 milhões de pessoas com nome sujo. É um problema muito grande, porque a gente fala de uma economia que está muito cambaleante, né? Exatamente, Flávio. E aí os determinantes dessa situação são, nesse momento, determinantes macroeconômicos mesmo. Então, a inflação, basicamente, é a taxa de juros em alta, né? Que causa aí um movimento duplo, né? A inflação afeta diretamente o poder de compra do consumidor, que acaba aí, com o orçamento apertado, se tornando inadimplente em relação a algumas dívidas. E, no outro lado, você tem um aumento da taxa de juros, que torna essa dívida mais cara, né? Então, isso vira aí uma bola de neve e a gente vai ver esses números subindo ainda nesse semestre, criando aí, infelizmente, possivelmente, novos récords. É, porque a gente vai acompanhando tudo isso, o senhor citou muito bem, inflação que não dá um sossego no país, tem índice galopante, e é uma das piores inflações que tem, porque está por todas as áreas, mas o mais triste é que é muito forte na área de alimentação, né? Exatamente. O IPCA, né, se a gente observar o IPCA há 12 meses, a gente está com uma taxa acumulada de 11,8%, né? Com a Selic a 13,25%, é uma situação bastante dramática, né? A gente percebe também aí a composição da Inand Prens, ela já preocupa, né? Porque tem uma taxa bastante alta em contas de serviços básicos, como energia, água, né? 22,7% desses dados que o Serasa divulgou, né? Estão nesse setor, o que é muito preocupante, porque já não é mais o consumo supérfluo, né? É claro que o setor bancário é o que mais tem, 28,2% dessas dívidas, mas esse volume alto, né, para essas contas de serviço é muito preocupante. É o cidadão ali que, por conta, você citou, em aumento da inflação de alimentos, né? Ao ali, né, comprar os bens necessários para a sua sobrevivência, alimentação, não consegue pagar a conta de energia, a conta de água. A situação é bastante dramática, de fato. E, em contrapartida, a gente teve uma notícia, vai, positiva, assim, na geração de empregos, mas a gente não consegue acompanhar uma geração de empregos tendo uma melhora nesse número, com a piora em outros índices, como, por exemplo, a da própria inflação. Você consegue ter aquele emprego, mas é um emprego que paga menos hoje, né? E os preços estão muito superiores do que a gente tinha anteriormente. A gente tem acompanhado esses dados, a professora Eliane Corzandis, que é economista do observatório também, e a gente tem observado que há uma precarização nessa recuperação do emprego. É um emprego que paga menos, né, você tem aumentado bastante o percentual de intermitentes, né, que são contratos mais temporários, isso tudo, né, tem causado uma redução da massa salarial. Então, embora o emprego tenha crescido, a massa salarial, em alguns momentos, ela tem decrescido, o que significa que os salários médios estão diminuindo, né, e isso não ajuda a reverter essa situação de perda de poder de compra, né. Ao mesmo tempo, você tem ali os salários até nominalmente, né, nominalmente, sem desconsiderar, sem considerar a inflação, caindo a massa salarial, ao mesmo tempo que você tem ali uma perda real do poder de compra, é bastante significativa com esses índices de inflação, né. Ao mesmo tempo, a gente tem algumas medidas, né, a gente deve enxergar o IPCA, né, desacelerando um pouco esse semestre, mas não vai ser o suficiente para reverter esse quadro aí das inadimplências. Professor, como é que o senhor vê também, diante de todo esse cenário, nós estamos aí com uma inflação alta, uma precarização nessa parte salarial, mesmo com a retomada de empregos no país, juros altíssimos, voltando, né, nessa casa de dois dígitos, e a partir de agora, a gente vai para um processo eleitoral que deve ter uma nova rodada hoje, uma discussão enorme sobre a chamada PEC Canicase, que vai colocar mais benefícios, mais dinheiro em auxílios, para caminhoneiros, para taxistas, isso colocando mais dinheiro na praça. O que pode acontecer com a economia a partir de agora? A expectativa, né, que a gente tem é que a inflação, de fato, ela está sendo jogada para o ano que vem, né, no ano eleitoral, é esperado, né, para não usar a palavra natural, que os governos tendem, né, a gastar um pouco mais, isso está muito claro, né, o governo federal tem, tem aí aberto os cofres públicos pela questão da eleição, e isso pode jogar um problema ainda maior para o ano que vem, né. É claro que o auxílio é bem-vindo, né, do ponto de vista das pessoas que precisam do auxílio, não é essa a questão, né, a questão é que problemas essenciais da economia não estão sendo resolvidos, né, então é como essas medidas vão se tornando bastante inefetivas, né, a própria PEC dos combustíveis aí é um exemplo, né, você mexe no ICMS e não é o ICMS o problema, é a formação de preços, né, a regra de formação de preços da Petrobras num contexto internacional bastante instável. Então, essa política de não resolver o problema, né, e aplicar aí paliativos, né, ela é bastante preocupante porque ela vai empurrando o problema para ser resolvido em 2023. A gente já está falando de uma inflação, o senhor está falando de colocar uma inflação para 2023, né, então a gente já está numa situação um pouco mais complicada e o que 2023 será tão difícil assim, professor? Olha, é esperado ainda que a inflação não tenha atingido o pico e que a taxa de juros, enfim, tenda a ficar pelo menos nesse patamar ou que suba um pouco mais para tentar reverter essa situação. Diante das medidas que estão sendo tomadas hoje, até no âmbito eleitoral e o que estão sendo prometidas, eu não estou falando, estou falando aí na questão do que estão colocando todas as candidaturas. Existe aí alguém que está falando alguma solução, né, o senhor vislumbrou em algum momento algo que você possa falar, 2023, qualquer um desses candidatos aí está trazendo uma solução interessante ou não? Infelizmente o debate ele está fora dessa questão, são outras questões que estão permeando aí o debate político, de forma que a economia parece de fato estar um pouco em stand-by aí nas discussões políticas, mas de qualquer forma a combinação aí de fatores externos com fatores internos e a questão aí, essas questões estruturais, como a retomada do emprego, mas em situações mais precárias, causa um problema muito difícil sem solução simples, né, então não tem de fato uma solução simples, é preciso aí repensar uma série de pontos aí da política econômica para iniciar uma reversão desse quadro que se instala, né, um quadro que a gente poderia até chamar já de estado de inflação, né, você tem um processo inflacionário aí fugindo do controle, você tem uma taxa de crescimento baixa, né, que de alguma forma artificializada até pelas políticas de gasto público que estão sendo implementadas nesse momento, né, mas que combinadas, né, o que a gente tem é um cenário inflacionário com crescimento econômico bastante baixo, né, e decrescimento aí de alguns períodos, e uma situação de nenhum ponto ali no futuro próximo que aponte para a reversão dessa situação no curto prazo. Professor Paulo Oliveira, economista da PUC Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza aqui de atender a CBN. Eu que agradeço, bom dia, até mais. Está aí o professor e economista Paulo Oliveira conversando com a gente, esse número que foi divulgado, né, pelo Serasa Experience, são 66,6 milhões de inadimplentes em maio, número maior de devedores desde 2016. Como disse o professor, o segmento de bancos e cartões é o responsável pela maioria dessas dívidas, 28,2% do total. Depois, vem as contas básicas, como água, luz e gás, com 22,7%. Em terceiro lugar, ficam os setores de varejo e as financeiras, com 12,5%, cada um. 10 e 24.